o salve salve galera fazer um vídeo curto aqui tá galera já tá acabando bateria aqui e vou fazer um vídeo curto aqui né fim de jogo lá do no Morumbi São Paulo 4 Vasco 2 né e foi um ótimo jogo ótimo jogo foi um bom jogo foi sensacional vou dar 10 para o Kaleri 10 para o Rodrigo Testouro e é 10 aí e o né o Juan né também aí eu vou dar um e-mail para o Rafinha reclamando você não tem que reclamar não Rafinha você não tem que reclamar você fez merda lá no segundo gol do Vasco tem que ficar calado não tem que falar com o garoto então nota um e-mail nota um e-mail para o Rafinha vou mudar nota um e-mail é Pablo Maia não foi tão bem vou dar nota nota dois e é Diego Costa nota zero foi o pior do jogo nota zero para o Diego Costa foi o pior do jogo Luciano nota nota três e-mail tá e o resto vou dar nota seis esse foi o jogo um vídeo curto aqui para falar sobre o jogo São Paulo São Paulo quatro Vasco dois e é isso esse foi o jogo aqui rapidinho valeu a bateria já tá quase acabando valeu até a próxima e bom domingo tchau 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 color valeu e até a próxima deixa o like galera e comenta aí embaixo valeu e até mais tchau tchau